Na manhã dessa terça-feira, um carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou em uma área de vegetação. O acidente foi registrado na BR-116 em Apim. É raro uma semana que a gente não fala de acidente na Q3 também, né? A Alessandra Garcia está chegando para contar os detalhes. Boa tarde, Alessandra! Boa tarde para o pessoal de casa que nos acompanha. Nico, esse carro tombou por volta das seis e meia da manhã de hoje, no quilômetro 498 da BR-116. Era uma mulher que dirigia esse Corsa e ela perdeu o controle da direção e então capotou. Ela chegou a atravessar a rodovia e só parou num vão, aliás, ela quase parou num vão entre o viaduto antigo e o viaduto novo. Ela chegou a quase bater numa barra de proteção que fica ali nesse viaduto. Por sorte, Nico, mas por muita sorte, essa mulher não teve nenhum ferimento. Inclusive, ela se recusou a ser atendida por uma equipe de resgate da empresa que administra a rodovia. E ela contou à polícia que o carro dela teve uma pane elétrica ou mecânica e o volante desse carro teria travado e então provocado o acidente. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Nico? É, que coisa esquisita. Pane, pode acontecer pane, né? Ainda mais esses carros que têm direção elétrica ou hidráulica, né? Tá nisso aí. Tchau. Tchau.